Música Olá, Mastupado por Especial e no programa de hoje vamos falar sobre a mega saga do universo DC desse mês e não é o metal, o metal pesado ou qualquer coisa assim que o Scott Snyder tem inventado na verdade é um crossover que foi lançado nesse final de renascimento e que vai ter a nova saga ou um breve vislumbre do futuro antes de começar um novo ciclo de histórias para o universo DC eu estou falando de Inverno Sem Fim foi publicado aqui no Brasil nessas três edições e foi uma das melhores formas de publicação que a Panini pode ter pensado em toda a sua história seus 20 anos, acho que não deu 20 anos ainda de Panini aqui no Brasil mas Inverno Sem Fim ela pega nove edições, foram nove revistas lá nos Estados Unidos Inverno Sem Fim 1 e 2 e vários crossovers na verdade várias edições especiais que às vezes fazia parte de alguma mensal como Flash, Aquaman ou eram histórias especiais, revistas especiais mesmo como Liga da Justiça, Endless Winter ou essa outra do Superman também teve Superman Endless Winter e bem, ao copilar tudo isso, as nove edições, todas nessas três revistas a gente tem a história completa sem precisar de um spin-off e uma história perdida numa revista qualquer extra ou apenas a saga principal a história foi criada pelo Andy Lennon e o Ron Mars os dois juntos eles tiveram o conceito eles foram escrevendo, na verdade participando desses nove capítulos e outra coisa importante de ler dessa forma a gente tem a parte 1, 2 e 3 separadas, reunidas de três em três edições basicamente em cada uma dessas edições nacionais era preciso que fosse feito dessa forma porque as nove histórias mesmo os... seria spin-off não tem spin-off na verdade a gente tem a edição número 1 e 2 fechando, abrindo e fechando a saga e no meio disso todas as histórias fazem e tem importância para a grande trama que está se construindo ela também é separada mais ou menos entre... cada edição tem 20 páginas cada edição norte-americana tem 20 páginas as primeiras 5, 6 elas levam a gente para o passado para o primeiro momento onde esse vilão que a Liga da Justiça está enfrentando no presente ele surgiu e essa construção ela, além de trazer elementos do que vai ser trabalhado no presente ela traz uma história muito legal de heróis que a gente não conhecia não sabia que existia ou pelo menos nem pensava neles como heróis eles eram quase como deuses bem, o que eu estou falando? o Inverno Sem Fim vai contar a história de uma entidade praticamente do gelo é o rei do gelo ele é acordado por causa por causa de dois fatores os dois fatores humanos um é o aquecimento global que está derretendo todo o gelo no mundo inteiro e outro é um empresário o empresário não sei o que, Steg esqueci o nome o primeiro nome dele que vai investigar os escombros de onde estaria a Fortaleza da Solidão que foi destruída pelo Raul Galsar no início da fase do Brian Bendis acho que foi Superman 2 alguma coisa assim e quando ela foi destruída o local foi completamente deixado de lado e existem vários cristais criptonianos lá e esses cristais eles entram em ação com essa entidade há muito tempo adormecida o derretimento das camadas de gelo e o Steg indo cutucar a onça com vara curta vai acabar acordando essa entidade bem, esse rei do gelo a gente descobre que ele é um criocinético que surge no século X entre os vikings mais ou menos ou pelo menos no norte da Europa ele tem um início até sendo considerado praticamente um deus entre os humanos mas em determinado momento os poderes dele saem completamente do controle ele começa a ser dominado pelos próprios poderes de gelo que incluem tanto uma criogenia completa onde o mundo inteiro começa a ter neve até nos desertos de Kandaki de onde vai vir o Adão Negro como criar criaturas que embora elas não tenham inteligência elas atacam todo mundo é meio que aqueles seres criados no Frozen esse personagem o rei do gelo faz a mesma coisa e ele começa a fazer isso no presente também e aí a gente vai acompanhar ao longo dessas nove edições tanto os acontecimentos no passado e como foi resolvido aquela situação que envolveu o rei viking que é um herói que eu não tinha visto ele antes não sei se ele foi criado para essa história a Hipólita o Adão Negro e uma versão do Monstro do Pântano daquela época como no nosso presente os mesmos tipos de interação eu gostei bastante da parte onde mostra o Aquaman e a Mera eles meio que estão separados do resto do grupo porque enquanto todos os super heróis eles têm que resolver os um terço de terra que existe no planeta o Aquaman e a Mera têm que resolver o resto da situação que são os oceanos que também estão sendo congelados e é uma parte bem legal eu gosto bastante do Aquaman e da Mera dessa interação desde o início dos 952 eles estão numa fase muito boa teve uma queda lá para o final dos 952 um pouquinho antes do Renascimento mas em geral é um personagem que está muito bem trabalhado nesses últimos nesses últimos anos enfim ele está e não está com a Liga da Justiça basicamente ele vai voltar a se unir a Liga só no final da aventura enquanto isso a gente vai ver o que vai acontecer com o próprio com o próprio planeta tentando encontrar o Rei do Gelo tentando evitar que o mundo seja tomado e seja completamente destruído por esse inverno sem fim que é o nome da saga bem a história ela me lembrou muito o desafio de inverno global da década de 90 que foi criado pelo Car Castle que é a noite final a noite final eu já comentei aqui no vídeo não sei se foi no começo desse ano ou no ano passado onde eu falei sobre as sagas da DC dos anos 90 mas a noite final era uma saga que eu gostava bastante que vem um devorador de sóis começa a destruir o sol e aí a gente vai acompanhando a terra definhando cada vez mais por causa do gelo personagens perdendo os poderes o superman especial perdendo os poderes porque ele não é mais reabastecido pela energia do sol e a terra indo no seu caminhar para o final para o final para a destruição completa enquanto os heróis tentam fazer o que podem para como medidas paliativas mas também tentando criar soluções para que bem nem que seja criar um novo sol para que a terra continue existindo é uma saga que eu gosto bastante e que eu não sei se foi republicada aqui no Brasil talvez pela Salva pela Eagle Moss que republicou várias coisas mas é uma história que poderia ter sido relançada inclusive é bom que seja relançada com alguns dos taíns para complementar porque só a saga principal ela não tem tanto peso quanto os taíns que foram feitos nas revistas mensais em especial o Superman esse Inverno Sem Fim é meio que uma amostra grátis da noite final com seu desenvolvimento mais místico por assim dizer menos científico se é que Devorador de Sóis pode ser científico a explicação caminhava nesse rumo mas ela não é tão interessante porém eu gostei achei achei legal sabe o desenvolvimento da história e a sua a sua conclusão que pega muito na ideia de Liga da Justiça da Liga da Justiça mais esperançosa menos enfrentar o vilão inclusive tem toda uma discussão de como se enfrenta o Rei do Gelo que talvez ele não seja um simples vilão que queira dominar o mundo que queira destruir tudo ele tem uma outra motivação e essa motivação vai ser trabalhada motivação que inclusive foi um problema no passado e volta a ser um problema no presente achei legal a forma como foi resolvida as revistas para elas serem complementadas né com as 100 e poucas páginas 196 páginas a Paninha ainda colocou algumas histórias a mais tipo o anual número 2 da Liga da Justiça o anual número 2 relativo ao Renascimento que é uma historinha de investigação vai da Liga da Justiça presa na Sala da Justiça depois várias historinhas pequenas que vieram de The Doomed and the Damned ou do The Secrets of Sinister House que são histórias mais voltadas para o terror bem bem interessantes aqui principalmente com o Superman embora o desenhista dessa história eu não tenha gostado a história foi a história foi legal envolve o cara de barro aqui o desenho do Max Filmara e não sei não sei não combinou eu já vi o Filmara fazendo outras coisas eu não lembro de ter me incomodado tanto outras duas histórias aqui uma do Frankenstein com o Aquaman e a sua filhinha e a outra do John Jones resolvendo um crime enfrentando um outro metamorfo que ele vai vai conhecer na história são histórias Inverno Sem Fim é legal e a revista que vai Inverno Sem Fim vai pegar a Liga da Justiça 54 e 55 além de Superman 55 elas podem ser lidas sem precisar de outras revistas a Panini fez o favor de juntar essas três edições de uma forma que quem não acompanha a Liga da Justiça quem não acompanha Superman pode comprar as três revistas e ficar super satisfeito com uma história completa que como eu disse ela necessita das nove partes que a saga Inverno Sem Fim foi publicada mas ela se finaliza nessas três edições nacionais então nossa eu tenho que dar o braço a torcer para trazer uma história legalzinha não vai mudar o mundo a gente nem vai lembrar muito dela muito para frente mas eu acho que é melhor que a metal toda aquela piração do Scott Snyder e em três edições completas que não necessita de outras coisas então a Panini meio que deu um presente para a gente poder ler uma história completa da Liga da Justiça uma saga completa em apenas três edições enfim eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o canal assinem o rapaz do preço no facebook me sigam no instagram no arroba o preço gáudio e comentem vocês estão lendo Liga estão lendo Superman ficaram com vontade de ler Inverno Sem Fim ou não já leram Noite Final ou não a gente conversa comentários compartilha o vídeo porque compartilhar sempre ajuda o canal e ajuda também saber outras pessoas que estão lendo essa Inverno Sem Fim porque eu não vi ninguém comentar sobre essa saga em nenhum outro vídeo e se alguém comentou e se alguém viu vídeos falando sobre essa saga comente aqui para eu ver esses outros vídeos também conhecer esses outros canais além disso tem o link da Amazon qualquer compra do link da Amazon ajuda muito o canal Liga da Justiça Superman vocês encontram pela Amazon mas também tem as lojas especializadas as bancas de jornal e acho que e tem o próprio site da Panini mas pelo link da Amazon ajuda o chapéu do Presto além disso tem também me siga nas redes sociais no arroba o preço gáudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas e o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e muitos meus a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas geralmente é eu o Rafael do Multiverso 38 acompanhe ele no Multiverso 38 também e a gente sempre chama pessoas diferentes e alguns bastante recorrentes como o Lourenço do Fatos 21 o Jefferson do Cangaceiro HQ então bem entre no Spotify entre no Accorade procure pelo Fortaleza Quântica vocês vão ver vários episódios eles são atemporais então sempre tem uma recomendação interessante e depois venham conversar com a gente nos nossos canais a gente se vê no próximo episódio então até mais e bons quadrinhos e bis olhos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá